Música Eu tô aqui com a grande revelação no Carnaval do Oceano, a linda, maravilhosa, a Vingadora Thais Reis, que canta Arrochadeira, que história é essa de Arrochadeira? Arrochadeira, uma mistura de pagode com a rocha, Brasil é isso, a Bahia é isso, essa mistura de ritmos, e Vingadora tá trazendo sim um ritmo novo, que é a Arrochadeira que tá aí dominando o Brasil. Música Essa ia ser sua primeira vez aqui no Carnaval do Salvador, você ia vir como fulian e aí de repente veio como artista, e aí quem tá achando dessa loucura? Como fulian, eu falei lá em casa, mãe, tô indo pro Carnaval esse ano como fulian, só que olha o presentão divino, cheguei aqui, puxando o trio, a galera toda curtindo, minha música, o Brasil todo cantando, a gente vê aí vários artistas, né, renomados, pedindo pra assistir a música do Carnaval. Música Como você tá lidando com esse sucesso repentino, assim? Ai, assim, gente, eu não tenho palavras pra explicar as coisas, minha vida mudou assim, da água pro vinho, mas enfim, tá dando tudo certo, Deus tá abençoando, a gente tem que fazer tudo com muito carinho, pensando no nosso público, isso é o mais importante, a galera tá se alegrando, a galera tá curtindo Vingadora, e tá empurrando no Brasil todo. Da onde vem esse negócio de Vingadora? Tá vingando o quê? Vingadora foi um personagem forte que a gente criou pra representar as mulheres, no sentido musical mesmo, que até então a mulher não fazia a Arrochadeira, então a gente veio como Vingadora, mostrar que a mulher sabe fazer a Arrochadeira, no sentido musical, nos vingamos sim, a mulher faz a Arrochadeira, a mulher pode chegar aos mesmos objetivos que os homens sim. Super feminista você? Super feminista sempre, meu repertório é todo defendendo a mulher, todo autoral, botando a mulher lá em cima, porque somos isso, não é? Música